Ah, a criança... Olha a minha felicidade, olha... O que você acha disso, cara? Olha, papai... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Olha o velhete Olha o homem A beba ali na frente Olha a esquerda Asi, até o tócaré, a criatá a funda Olha o tócaré, a criatá-fúr Mantei, mantei, mantei De boa, de boa, de boa Parabéns Olha a boca Olha a peça Olha a boca Olha a boca Olha a peça Ok, ok, o aviso Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 não sabe andar deixa na loja, brincadeira, não lembra do coração. Quando a bike não tá chifada eu não acompanho. Eba saco gostoso. Puta merda. Quem teve filho teve. Calma coração. Jurei que o Malacá não tava no Brasileiro. Tchau. 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 Como é que dá? Tem 40 negros aqui E o carro, ele vai no carro Ele vai no carro! Vai, tem 40 ein E aí Vamos que eu vou entrar Beleza! Pra quem joga a barça em mim! Ah, que louco! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Replay! Ah! Lídera, literalmente! Opa! Ei fumante Fumão da perna Olha aí Brasil Ride, aí fica bom, hein? Se for brigar sai na mão, para de discutir Eu já vi a sangue, vambora X1, X1 Vamos, vamos, isso é esporte Vamos, 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 vamos Tá bom, eu tenho 30cm de pica Agora é bora Caralho Ah, pau pequeno Chative Meu Deus Estão discutindo até agora Para no máximo E vamos se correr O bumbum está piscando já Tchau 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 Pra terminar com dignidade né galera, vambora Vá, vambora Vá, vambora Vá, vambora Vá, vambora Cheguemos! Última subida. Finalizamos com duas horas. É isso! É isso!